para você que gosta de comprar muito e pagar pouco, Made in China está aqui para lhe dar mais uma dica dessa vez galera é o aplicativo Mama, o aplicativo aqui de compras da mamãe galera também do papai também, o papai pode comprar mas é mais voltado para mamãe então vamos aqui adicionar uma conta aqui, pede o gênero aqui, o nome do aplicativo é Mama mas também você pode colocar o masculino aqui também para os papais aí, você que ama seus filhos aí e gosta de comprar produtos elegantes para seus filhos aí e barato galera lembrando que esse aplicativo também é DoeWish, assim como o Kurt, o Geek e o Home também é DoeWish, muito fácil de comprar mesmo para eles, então vamos girando a roleta, tem a roleta aqui de girar Olha que lindo, eu desbloqueei 50 produtos aqui, em 10 minutos eu tenho que efetuar essas compras aqui, mas o interesse não é isso, esse eu mostrei, mas que coisa fofa, meu Deus, é muito lindo, olha quase acabando, pronto, muito barato mesmo para você que ama, mesmo seu filho e quer presenteá-lo aí, esse é o seu aplicativo para você comprar, além de ser fácil, você tem o seu smartphone aí, na mão, você compra de boas, que coisa linda, rapaz, meu Deus, muito linda, que linda, que linda, é a mesma coisa que você comprar no aplicativo hoje, tem a opção de você receber 50% de desconto, que é você enviar esse código promocional para um amigo e a partir que ele fazer a compra e adicionar esse código, você também será recebendo 50% de desconto, e galera, esse meu código aqui, vou deixar aí na descrição, não é com o intuito de ganhar 50% de desconto, mas com o intuito de deixar 50% de desconto para vocês, e sempre que vocês quiserem aí, todo dia, todo dia que vocês forem efetuar uma compra, vocês deixem aí o código, vocês passam aí, aqui, e busque seu código promocional para você ganhar 50% de desconto, e deixa na descrição do canal, também vou deixar, você está deixando lá, sempre estarem postando códigos promocionais lá no Twitter, então vamos que vamos efetuar essa compra, é muito fácil de comprar mesmo, tem vários produtos, é muito fofo esse aplicativo, para você que é mãe, pai aí, seus bebês aí, vão adorar mesmo esses produtos, aqui, aqui é onde você estará postando seu código promocional, vocês põem aqui, digite o código promocional, código que você receber, e a partir que você vai fazer a compra pelo seu código, você vai usar esse código, e vamos que vamos, aproximadamente 75 reais, muito barato mesmo, você põe aqui seu nome, claro, e seu endereço, galera, esse é o aplicativo da mamãe e do papai, muito bom mesmo de comprar, além de ser barato, de confiança, que o Wish é super confiável, eu compro há mais de dois anos no Wish, sempre meus produtos cheios, e caso de dúvida, galera, deixe nos comentários, se inscreva no canal, e deixe seu like, galera, e nos ajude aí, crescer, galera. As opções de pagamento é, por cartão de crédito, o Mastercard, Visa, American Express, Discover, e Paypal, e também pelo boleto, o boleto é bem mais fácil, que você põe seu CPF, ele vai gerar aqui, e trabalha em parceria com o InBanks, que estará gerando seu boleto, e o InBanks vai te cobrar menos de um real para fazer isso, ele garante seu reembolso, que será um assunto tratado aqui no canal, você coloca seu CPF aqui, e seu boleto estará chegando no seu e-mail, é só você baixar o seu boleto, e imprimir. Foi essa nossa dica, galera, se inscreva no canal, nos ajude mesmo, galera, e faça. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.